Obrigado à GlobalData por ter possibilitado a realização deste vídeo. Olá, eu sou o Tiago Ramos e muitos telefones Android mais baratos são lentos e quando se há uma nova versão do Android demoram muito tempo a ser atualizados e alguns nem sequer recebem a atualização. A Motorola é uma das marcas que se distingue por conseguir lançar telefones económicos que proporcionam uma boa experiência de utilização. Além disso, atualizamos os telefones poucos meses depois de sair uma nova versão do Android. Há uns meses analisámos o Moto X, o topo de gama, e hoje vamos conhecer o Moto G de segunda geração que é mais económico. Exteriormente tem um formato arredondado atrás, tornando-o um telefone muito agradável de segurar e é relativamente fácil de se utilizar com uma mão, até porque tem os botões bem colocados de lado. O ecrã é de 5 polegadas, com resolução de alta definição, com cores saturadas, largo e poucos ângulos de visão e brilho suficientemente alto para se ver o exterior. À frente tem dois altifalantes estéreo, de grande qualidade, melhor até que muitos topo de gama, como o Samsung Galaxy S6 que analisámos recentemente e que tem apenas um altifalante em baixo. Ao lado do LED notificações está uma câmera de 2 megapixels, suficiente para selfies e a de trás é de 8 megapixels e é provavelmente o ponto menos positivo deste Motorola. As fotografias não são más, mas há telefones deste preço com melhor desempenho, como o BQ Aquarius E5 4G que já analisámos aqui. Por dentro corre o Android 5 Lollipop, com transições fluidas que juntamente com o som fantástico e o ecrã de grande qualidade, tornam este Moto G uma ótima opção para consumo multimédia. Ver vídeos, navegar na internet, redes sociais e embora não seja possível jogar os jogos mais exigentes com o nível de detalhes no máximo, continuam a ser agradáveis. Relativamente à bateria, no nosso teste conseguiu aguentar 16 horas de Wi-Fi, 3 horas e meia de ecrã, 1 hora de GPS e 30 minutos a jogar, o que é suficiente para um dia de utilização moderada. Mas há claramente telefones melhores, como o tal Aquarius E5 4G, que aguentou quase o dobro no nosso teste, e é mesmo o melhor. Este modelo é Dual SIM, o que significa que permite ter dois cartões com dois números diferentes a funcionarem simultâneo, e a internet é apenas 3G e não 4G. A capacidade de armazenamento é de 8GB e suporta cartões de memória. O preço é de 180€ na Global Data. Brevemente vamos compará-lo ao Vodafone Smart Prime 6, que analisámos recentemente e que tem melhor bateria e é 4G, por isso o inscrevam ao canal para não perderem os próximos vídeos. Em conclusão, o Moto G é um telefone para o dia-a-dia, que se foca especialmente na experiência de utilização, com as atualizações do Android e todas as novidades, e o som e imagem fantásticos para consumo multimédia. Por outro lado, a câmera e a bateria não são más, mas não são as melhores, além de que não suporta a internet mais rápida 4G. E para vocês, são graves estas desvantagens da câmera e do 4G, ou acham que é mais importante as atualizações do Android e o desempenho? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. Queremos ainda deixar um agradecimento à Global Data por nos ter assistido este Moto G para testarmos. E obrigado por terem assistido este vídeo, se gostaram não se esqueçam de subscrever para ficarem a par de todas as novidades. Até ao próximo vídeo! Tchau!